Segura assim, vem que vem, ó Tá combinado que a partir de hoje é só de vestir Din-din-din-din-din-din-din-din Não rola mais a calça Din-din-din-din-din-din-din-din Garoto pediante Mostrou que é diferente Vamos sempre dizer Outro dia na balada esbarrei em você Você olhou pra mim, mas eu ignorei você Muito prazer, esse sou eu Eu não olho pra trás Pra chamar minha atenção Vai ter que fazer muito mais Levanta o vestidinho Vem devagar Cinco centímetros já dá pra começar Tá esquentando Vai pegar fogo Sobe mais cinco que você vira o jogo Se for desse jeito você quebra tudo E tem total minha atenção E tem total minha atenção Tá combinado que a partir de hoje é só de vestir Din-din-din-din-din-din-din-din Não rola mais a calça Gente grinde, garoto perdiente Provou que é diferente, tô no seu presente Chora, ei! Outro dia na balada, esbarrei em você Você olhou pra mim, mas eu ignorei você Muito prazer, esse sou eu, eu não olho pra trás Pra chamar minha atenção, vai ter que fazer muito mais Levante o vestidinho, vai, ó, vem devagar Cinco centímetros, já dá pra começar, ó, ó Tá esquentando, haha, vai pegar fogo Sobe mais cinco que você virar o show Se for desse jeito, você quebra tudo e tem total minha atenção E tem total minha atenção Tá combinado que a partir de hoje é só de vestidinho Digrim, 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 digrim Não rola mais a calçadinho Dar o confediente Provou que é diferente Vamos ser presente, tá combinado E a partir de hoje é só de vestir Digirim, 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 não rola mais a calça Digirim, 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 para o torneio de rede Provo que é diferente, vamos ser presente Toma o seu presente Ei, oh yeah Obrigado